meu amor minha coisa mais linda, vamos de esmalte amiga, vamos de esmalte, vamos falar desse lança do Dona Bom, aquele tutti frutti da Bom Color Trends, tá até aqui ó, comprei dois, mostrei no vídeo de comprinhas, eu comprei dois deles ó, pra poder gravar pra vocês, até eu tirei o meu esmalte da semana, pra poder usar esse daqui meu amorzinho, que você merece, já deixa o like do amor se você é uma avonzeira, se você gosta do Dona Bom, se você tá gostando dessa semana, só com a Avon, deixa o like do amor, se inscreve no canal Minha Vida, tem um playlist aqui ó, receada, de vídeos do Dona Bom, fica por aqui, tá bom? Vamos começar, ó, peguei aqui a campanha que tá falando pra eu, que a campanha é 18, você vai ficar falando aqui ó, vamos lá, edição limitada, fica a dica tá, edição limitada, logo logo a Avon tira de reto, que a Avon tá assim agora, tudo é edição limitada, não deu certo, é um tirado da revista, tá assim agora, unhas estilosas com efeito pintinhas, o efeito que já fez sucesso nas unhas de muita gente, voltou com cores de alto brilho e longa duração, esmalte efeito pintinhas, que tem aí 7ml, de R$ 5,79, está por R$ 4,29, e eu peguei aqui o tal do maracujá, que é esse daqui ó, que parece mesmo né, parece aí a semente do maracujá, e peguei o, não sei, acho que é o morango, acho que é o morango, porque não vem falando aqui né, vem falando na revista só, acho que é o morango, peguei o morango, tá, eu também quero melancia, eu fiquei, eu fiquei entre o melancia e o morango, mas peguei o morango, acho que talvez possa aparecer mais ó, maracujá e morango, bom, vou abrir pra ver como que é o pincel, se é normalzinho, eu acredito que seja, sim ó, normalzinho, aquele pincel bem básico de sempre, vou passar uma cor numa mão e a outra cor na outra mão, pra gente ver como é que fica, tô só com base ó, tá vendo, não passei esmalte nenhum, tem um negócio aqui na minha unha, tô só de base, então vou passar aqui no dedão, vamos ver a cobertura dele, ai que bonitinho que fica, tem uma cobertura boa, tem, olha, nossa fica fofo, bastante pintinha sai, sabe, tem uns esmaltes de, com o negocinho assim, que não vem com muita pintinhas, olha, vendo que bonitinho, olha gente, vou passar em tudo, peraí, olha amores, as pintinhas, como é que fica, vocês viram que tem bastante pintinhas ó, sem miséria ó, vem bastante pintinha na unha, eu não usaria assim com todas as unhas pintadas não, mas uma filha única eu faria, sabe, porque eu não gosto muito dessa cor no meu tom de pele, em todas as unhas, mas com certeza uma filha única eu faria, e é muito bonito, né, agora eu vou passar aqui o outro, que é o de maracujá, comenta aí se vocês gostaram, ó, eu passei uma mão só, tá vendo, e pintou bem ó, deu uma cobertura boa, só não sei se já secou, é, tá quase seco ó, quase seco, mas aqui uma mão só, tem que ter uma cobertura boazinha, né, vou passar o maracujá, pronto amores, ó, esse daqui é o pintinha de maracujá, olha só como é que fica, também coloquei só uma mão, e saiu bastante pintinhas também, eu achei que vem bastante pontinhas, sabe, bastante pintinhas, porque tem uns, confesso que tem uns que a gente compra, que não vem com bastante assim não, gente, olha, achei que vem com bastante pintinhas, também não usaria ele na mão toda assim, ó, não usaria, mas filho único, com certeza eu faria sim, ou algum design, sabe, na unha, usando as pintinhas, sei lá, achei muito lindo, muito bonitinho mesmo, ó, e é esse daqui, ó, de maracujá, comenta aí qual vocês gostaram mais, o de morango ou o de maracujá, no caso eu só tenho esses dois, né, comenta aí qual que vocês gostaram mais. Acabei que eu pintei só uma mão, né, ó, nem pintei as duas, pintei só uma mão poder gravar com a outra, e eu tô meio úmida ainda, mas eu achei até que seca rápido, é que depende da quantidade de camadas que você colocar, mas por ser a primeira camada, eu achei que veio bastante pintinhas, não tive dificuldade com as pintinhas, não, fico passando, elas já foram colando, então ótimo. Ah, e é esse o vídeo, amores, testamos aí esses dois esmaltes lindos, super fofo, como eu disse, eu não usaria na mão toda, tá, não usaria, mas faria assim, design, usaria as pintinhas, colocaria esmalte por baixo, um amarelo por baixo, e depois vinha com esse por cima, uma unha aí, filha única, né, que fala, eu acho que seria bem legal, aqui eu coloquei só eles, né, por cima da base, então não só aparece eles mesmo, mas pode ser que com esmalte por baixo também fique bem bonitinho, bem legal, bem chique, como algumas fotos de hoje eu já vi lá no Instagram, com esses esmaltes, que eles são, dá pra usar de várias formas, né, são tipos de esmalte decorativos, que dá pra você usar aí de várias formas. Eu gostei também, ó, porque, ó, já secou, porque ele seca rápido. Eu acho que a Color Trends, os esmaltes da Color Trends ultimamente, estão vindo aí com uma secagem mais rápido, graças a Deus, né, então esse daqui não ficou, não é diferente, também achei que secou super rápido, super legal. Mores, e as cores que tem disponível nessa linha, é o melancia, que eu fiquei bem dúvida, eu só pegava ele, o maracujá, que é esse que eu tenho aqui, né, o morango, que também é esse lindo aqui, e o Kiwi e o Pitaya, tá? São essas cores aqui, ó, disponível nessa linha maravilhosa aí, Tuti Frusti da Color Trend. Comenta aqui embaixo se você já tem esses esmaltes, se você quer ter, se acho que vale a pena, eu acho que pra quem é manicure, principalmente, vale super a pena, porque dá pra você fazer vários desenhos, várias coisinhas com essas pintinhas, então acho que vale muito a pena sim. Se inscreve no canal, meu amor, se você ainda não é inscrito, deixa o like do amor, se vocês gostaram desse vídeo, de hoje falando desses esmaltes, desses lançamentos da Color Trends e Avon, se inscreve, porque temos sempre vídeo aqui com coisinhas da Avon, se você gosta, então já se inscreve, fica por aqui. Um beijo, minha vida, nesse coração maravilhoso, cheiroso, e a gente se encontra no próximo vídeo, te espero muito, tá? Beijão e até lá. Tchau, 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 tchau.